A importância das emoções para o estudo do inglês. Vamos falar agora sobre os dois outros componentes, a memorização e a imersão. Memorização. O Speed English utiliza métodos de memorização nunca antes divulgados. Esses métodos são passivos e ativos. O método passivo é o método Super Learning, do Dr. Lozanoff. Aproximadamente há 30 anos, um médico búlgaro chamado Georg Lozanoff desenvolveu métodos de estudo passivo de idiomas que mais tarde foi chamado Super Learning por outras duas pesquisadoras norte-americanas, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder. Usando este método, os alunos aprenderam muito mais rápido. Por exemplo, o Dr. Lozanoff conseguiu ensinar espanhol fluente para alunos russos em apenas três meses. Ele ensinou a matéria de um ano inteiro em quatro meses e hoje, centenas de instituições no mundo inteiro ensinam idiomas com este método, mas não só idiomas. Vários assuntos podem ser usados com este método. O Super Learning possui quatro características principais. Primeiro, o aluno inicia sua sessão de estudo com exercício de relaxamento progressivo. Segundo, cada sessão de estudo não dura mais do que 30 minutos. Terceiro, uma música barroca toca no fundo. Você pode ouvir a música no fundo? Este ritmo lento de 60 batidas por minuto ajuda na sincronização dos seus dois hemisférios do cérebro. Quarta, a informação está sendo lida num ritmo e tom específicos. A única coisa que o aluno deve fazer é só ficar relaxado e só escutar de forma passiva. Mas o Speed English não usa apenas o método passivo. O método Fonics de memorização fonética é exclusivo da escola Speed English e foi projetada para utilizar o próprio som das palavras para facilitar sua memorização. Com o método fonético Fonics, um aluno pode memorizar entre 70 e 100 palavras por hora. Este é um tempo recorde que nenhuma escola de inglês do Brasil, excluindo o Speed English, pode prometer. O terceiro componente de nossa metodologia é a imersão total. Você sabia que milhares de alunos tentaram aprender inglês por mais de 10 anos, mas ainda não conseguiram falar nada? Você sabe por quê? Porque se você tentar aprender pouco a pouco, você acaba aprendendo muito pouco. Através de vários módulos de estudo, nossos alunos podem aprender de uma forma intensiva com a imersão total. Com a imersão, você bombardeia sua mente com o idioma, assim fazendo com que você acabe aprendendo em questão de semanas ao invés de anos. Qualquer habilidade que você tente dominar vai requerer esforço contínuo e consistente. Você reparou que quando você aprendeu a dirigir, você tentou e errou? Repetiu e errou novamente? Fiz isso durante algumas semanas ou meses, até que um dia sem aviso e, de repente, você estava dirigindo o carro? Ainda não perfeitamente, mas dirigiu como podia naquela época. A mesma coisa aconteceu quando tentou andar de bicicleta. Você andou e caiu, até que um dia sem aviso você pôde andar tranquilamente. Então, o que acontece que possibilita este repente de realização? A resposta é que durante todos esses meses de fracasso, sua mente estava juntando as informações, mas ela ainda não conectava tudo, até que um dia sua mente começou a perceber algo ainda não perfeito, mas suficiente para realizar aquela habilidade. Dali para frente, a aprendizagem ficou muito mais fácil. Um bom exemplo é com o quebra-cabeças. Você junta as peças e nada faz sentido, até que, de repente, você percebe que a imagem do quebra-cabeças é a de um leão. Este ponto de realização nós chamamos no inglês de Immersion Response Syndrome. Dali para frente, fica mais fácil montar o quebra-cabeças. A mesma coisa acontece com o estudo de idiomas. Os alunos estudam sem perceber nenhum resultado por meses, até que um dia começam a falar. Não perfeitamente, mas dali para frente, aprender inglês vai ser muito mais fácil. No Speed English, a ênfase é sobre a imersão total. Quanto mais tempo das suas horas acordadas você estiver envolvido com o inglês, tanto melhor. Existem relatos sobre pessoas que aprenderam a falar um novo idioma em alguns dias. Então, o segredo é dedicar blocos grandes de estudo para inglês. Quanto maior os blocos, menos tempo vai levar para assimilar o idioma. Quando os blocos são menores, consequentemente o tempo vai ser maior. No Speed English, você aprende como juntar imersão total com o Super Learning e com radionovelas, filmes de Hollywood e métodos avançados de memorização e o resultado é um curso empolgante, divertido e muito eficiente. Acredito que o Speed English vai revolucionar a maneira que muitas escolas ensinarão o inglês no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.